Você quer bons motivos para aproveitar as férias do mês de julho no Hotel Costa Norte, em Caraguá? Desfrute de momentos agradáveis em nossas piscinas aquecidas, com bar molhado e cascata. Durante as férias, tem recriação para as crianças com muita diversão. Aproveite também nosso salão de jogos e a academia aclimatizada de frente para o mar. Quer mais um bom motivo? Aproveite as tarifas reduzidas do mês de julho para aquecer suas férias ou finais de semana. Faça sua reserva agora mesmo pelo site, Facebook ou ligue 3884-9000. Ah, quer mais? Também tenha um delicioso café da manhã. A nova hora da Massagaçu para uma caminhada.